Como é que foi você conviver, lidar com as críticas da torcida do Flamengo? Quando você saiu, foi muito criticado, não foi? É, a gente, poxa, a verdade é que eu nunca pensei em sair, como eu te falei, né? Mas você assustou com a reação, né? A gente ficou, assim, triste, né? Mas, Zé, essa minha ida pro Vasco da Gama, cara, é porque tinha que acontecer mesmo, sabe, cara? Porque eu fui recebido com tanto amor, com tanto carinho ali pelos vascaínos, cara. E eu cheguei e já me machuquei logo, né? Fiquei quase cinco, seis meses parado e a torcida disse, eu espero você o tempo que for. Que era o treinador na época? Era Nelsinho, né? Nelsinho, grande figura. Nossa, Nelsinho. Engraçado que o carinho, a admiração que essa galera do Vasco tem por você, e foi um impacto, assim, pô, Bebeto sai do Flamengo, veste a camisa do Vasco. E a galera te admirando da mesma forma. É verdade, eu fico feliz por isso, Zé. Eu acho que essa coisa da seleção também, né, cara? É muito forte também, você jogar pelo seu país, né, cara? É difícil, é, pô, eu acho que o carinho tá aí também, né? O Zagallo sempre falava isso. A torcida do Fluminense também tem um carinho por mim, e todos me encontram com muitos tricolores e todos falam com muito carinho comigo. Botafoguense, que eu joguei no Botafogo também, né? E eu só não joguei no Fluminense, né? Mas a torcida veio até a mim, pô, tá sempre pedindo pra tirar foto. Esse carinho, isso é que é o mais importante da vida da gente.